A CIDADE NO BRASIL O canal eu acho que é uma hora Eu venho aqui com o canal do Foto, eu acho que é uma hora Eu vou pra casa Está vendo o rosa, estou tudo na idade A pior é que ali tem espaço para pegar e puxar Olha aí, rapaziada, vamos ver, sabe? E aí, beleza? A pior é que o canal não quer falar A pior é que o canal não quer falar Desce pra passar por baixo da raviola dentro Agora dá Já cortaram, já cortaram Só se descer naquele outro